Abertura O vereador Adriano, seu voto. Ok. Projeto aprovado e a comissão de redação final. Em justificativa de voto, o vereador Adriano Pereira. Colegas vereadores, eu queria justificar a minha abstenção. Primeiro que continua aquela coisa das questões dos projetos aqui chegando em regime de urgência, urgentíssima e tal. Enfim, projetos que a gente, por mais que tente com carinho, com atenção, com dedicação, que nos é de praxe no nosso trabalho aqui, observar, estudar, se debruçar em cima, muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade por causa dessas manobras de urgência, urgentíssima e etc. E por aí vai. Mas aqui também, vereadorito, aqui também se está retirando cerca de 300 mil reais, vereador Gilson, que eram para construção, ampliação, reformas das nossas unidades de ensino. E aí se coloca aqui que vai ser usado para estrutura do centro de processamento de dados, não sei do que, blá, 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 software, blá, blá, blá. Enfim, de forma bem genérica, aqui sem explicar realmente o que que são esses equipamentos, essa estrutura, o que que é. Não deu, não trouxe uma explicação clara, transparente, plausível para um projeto de regime de urgência, a ponto de a gente ter 100% de certeza no que nós estamos votando, porque nós estamos decidindo aqui a retirada de recursos também, de construção, ampliação e reforma de unidades de ensino. E aí, vereador Gilson, nós que visitamos aí muitas vezes centros de educação infantil, escolas com diversos problemas, alguns problemas graves, que se fosse levar a sério, seria interditado. Muitas escolas e unidades de ensino e seis aqui do nosso plumenal. Se fosse levar a sério, a coisa ia ficar feia. Ao pé da letra, a coisa ia ficar feia. Ia ficar feia. Então, ficar tirando recursos da área de educação também, e aí colocar em outra área, sem uma justificativa plausível, pelo menos, aqui a contento para a gente dizer, não, isso aqui vai ser feito, isso aqui para o combate ao coronavírus, ou isso aqui para combate, para salvar vidas, ou qual é a finalidade mais concreta, plausível para ficar neste momento de pandemia essa relocação de dinheiro, ela cai para lá. Ou retirada de pastas importantes, como é a educação também. Obrigado. Obrigado.